Música Eu não deixo de ser o amor Eu não deixo de ser o amor Porque eu me consola E não me dedico E não me dedico Você foi o culpado De ser bom Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me deixa chorar E me deixou Um beijo sem saída Eu Estou em que A nossa Está no favor Porque eu me consola Eu Estou em que Você que não vai Eu 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 Se Come E Me acompanha o que é que se é bom me acabar Você é que destruiu a minha vida Você é que machucou meu coração, eu não me deixar Que destruiu a minha vida Eu vou me ligar Não há prazer estar no fora Porque o mundo chora Eu vou me ligar Não há prazer estar no fora Porque o mundo chora Gostou A desamor A vida acabou A desamor Eu vou me trencar Eu vou me ligar Eu vou me ligar Eu vou me ligar Quando eullah Mas medrum Uma vez não垂下面 Os treinos Nós já tinham metido Obrigado.